Música Miau É isso que eu chamo de ciência Sereeta, você está bem? Eu estava brincando com uma bola e ela saltou para dentro da casa de bonecas Eu estou bem, obrigada! Eu estava fazendo um experimento de ciência esportiva Quando a bola saltou para dentro da casa Eu senti um tremor e deixei a minha poção correr Que tipo de poção? Ah, uma poção de mistura Acho que a caça mágica ficou misturada Olha só Onde foi parar a minha penteadeira? O que está acontecendo? Eu estava brincando com a Carlita Deslizando pelos corredores na sala de jogos E agora vim parar em uma banheira Eu me disse que era um tobogão Deixei cair minha poção, gatuno E isso fez com que a caça mágica ficasse toda misturada Oi, pessoal Está acontecendo algo muito estranho O que foi que te enfada? Eu estava regando as minhas floras E elas, pop, desapareceram Ah, bolhas! Mais coisas misturadas por causa da poção mágica Aqui Esta é apenas uma poção mágica Ela vai colocar a casa mágica em ordem Vamos tentar Vamos verificar os outros quartos para ver o que mais está misturado na caça mágica Até mais tarde Uau! Oi, flores! Preparem-se para balançar as folhas Encontramos as flores da Kit e Fada Oi, Gigi e Zonho! As flores adorariam ouvir um pouco da música Mas agora elas precisam pegar um pouco de sol e voltar para a Kit e Fada Sempre que precisarmos agudir as pédulas, me chamem Vamos levá-las de volta para o jardim Ainda precisamos achar a penteadeira da celiata Vamos conferir todos os outros quartos Isto não é uma penteadeira Esta é a mesa de artesanato da caixa bebê e o quarto da anufagada Este lugar está misturado Ah, quando isso veio parar aqui? Oi, bebê caixa Estamos ajudando a colocar todos os ítens de volta nos seus lugares A casa mágica foi misturada por uma das poções astraiadas Agora vamos combinar o espelho imenso com o cômodo a que eles pertencem O banheiro Vamos para a cozinha agora Tudo parece normal Nós consertamos tudo É bom ouvir isso Eu estava prestes a guardar este torno A anufagada Dormi na hora da história Por que estou dormindo na cozinha do cake? Você não perdeu a hora da história Mas perdeu uma tarde misturada na casa mágica Dreamworlds, a casa mágica da Gabi